Vamos amores, vamos lá! Primeiro de tudo a gente vai precisar de uma escovinha pra poder alinhar esses pelinhos, o desenho fica mais fácil de fazer Depois a gente vai pegar um pincelzinho chanfrado, tá? Esse pincel vocês encontram em qualquer lugar do universo E o duo que eu uso é esse da Belly Angel, tá vendo? Tá bem gastadinho o tom que eu uso, que é esse mais escuro E a gente vai começar preenchendo do final pro começo, tá? Vocês estão vendo aí que a parte que tá mais escurinha aqui já tem sombra E nessa parte que tá bem no cantinho interno da sobrancelha, eu vou só usar o resíduo, sabe? Eu não vou aplicar mais pra não ficar tão marcado, eu vou pegar só a sujeirinha da sobrancelha inteira e vou ir pintando o começo E depois eu vou fazer o mesmo processo na outra também, começar de fora pra dentro E gente, minha sobrancelha era muito feia, como vocês estão vendo aí na foto, era horrível minha sobrancelha Então eu tive que fazer o design dela pra poder ficar com esse formato bem bonitinho Demorou um tempo até, tive que deixar crescer tudo, fazer o design em uma pessoa que sabe fazer sobrancelha Porque eu cagava na minha E gente, o resultado final ficou assim, eu sempre, sempre faço esse preenchimento toda vez que eu vou sair É muito simples e muito rápido, gente, vocês viram aí que bem rápido a gente consegue fazer uma sobrancelha bem bonita Então é isso, espero que vocês tenham gostado, cliquem em gostei e se inscrevam no canal Um beijo mate, fiquem com Deus e até a próxima, tchau!